Boa tarde galera, gravar um vídeo aqui faz tempo que eu não gravo nada, tempos Trampando bastante, meu filho nasceu, então meio sem tempo É galerinha, e hoje vamos falar um pouquinho da Fãs 125 A Himalaia tá na casa do meu pai, porque onde eu tô morando não tem garagem, aí ela tá me derretendo no tempo Aí acabei pegando essa Fãzinha aqui, pra bater no dia a dia A Fãzinha 2014-15, peguei ela, tava com 76 mil e um pouquinho E agora ela tá com 77, andei quase 1000 km nesse mês Aí coloquei os pneuzinho nela, tava fraca de pneu, troquei a caixa de direção Troquei o óleo E é isso aí Uma motinha, filézinha pra bater no dia a dia É bem fracona, anda a base dos 80, se tiver descendo, dando tudo que dá uns 100, mas tem que tá com o vento a favor Mas é bem econômica Eu, a caráter de teste, coloquei álcool nela, rodando no álcool Então, até agora o que eu percebi é assim, se você tiver rodando, acelerando ela, vai embora, beleza Agora dentro da cidade ela já fica bem embaçada de estar usando Porque fica meio que querendo morrer, a lenta fica irregular Assim, eu não fiz nenhum acerto no carburador, só coloquei alc e marcha Não mexi com nada Só dei uma reguladinha na marcha lenta ali, mas não resolveu muito Mas é isso aí, galera Aí essa aqui, originalmente ela vinha com roda raiada O rapaz colocou essas rodas Scud Aí eu montei os pneus sem câmera Que é melhor Aí tem freio a disco na frente, originalmente é a tambor Mas é isso aí Ela tava muito frouxinha, eu coloquei um pneu 17 Ela anda com o motor mais livre, só que tá mais frouxa ainda Mas vamos se ajustando A moto não foi feita pra ter uma performance muito boa Ela foi feita pra ser econômica Mas se a gente puder fazer ela andar um pouquinho mais É bem vindo Porque na rodovia chega um pouquinho de medo de andar com ela Eu vou deixar um trechinho aqui do Acelerando tudo que dá com ela no álcool E depois que esse álcool acabar Eu coloco a gasolina e faço um teste E vamos usando ela pra fazer uns testes Isso aí, galera Se você chegou até aqui no vídeo, deixa um like Se inscreve E comenta aí Se você já teve, já tem, teria E que dúvidas vocês têm pra gente Colocar ela em carácter de teste Valeu!